Deixa essa f*** aí! A gasolina baixou, é Bolsonaro! Deixa essa f***! Eu fiz um vídeo já, derramou! Ei, tem que fazer uma f***! Aperta aí, tia! Deixa derramar aquele! Cuja pra fora o bico! Essa f*** tá correndo aí, velho! Vai, vem que ajuda! Deixa derramar! Deixa! Gasolina baixou! Pode derramar, meu! Não, não fala nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Lá vai o pneu, lá vai o pneu! Eita miséria! Deixa derramar! Deixa derramar! Deixa derramar! Ô, vai molhar o carro, porra! Uau!